Confira agora o que foi pauta nesta semana no Legislativo Criciúmense. A pedido de Manuel Roseng, a Câmara Municipal de Criciúma realizará audiência pública sobre o corte de recursos financeiros às comunidades terapêuticas. Na Tribuna Livre participaram os representantes da Associação de Empresários do bairro São Luís, a pedido de Márcio Darós. Os vereadores também fizeram diversos questionamentos ao chefe do Poder Executivo Municipal. Giovana Mondardo quer saber quais são as áreas de risco mapeadas no município de Criciúma. Miri D'Agostin verifica se existe projeto para pavimentação da Rua João Novaque, no bairro Morro Estevão. Obadias Benones pergunta sobre a possibilidade de contratação de serviços para prever e prevenir desastres naturais. Juarez de Jesus busca a recuperação ou a substituição da pavimentação com lajotas da Rua das Orquídeas, no bairro Argentina. Nicola Martins questiona a Coordenadoria Regional de Infraestrutura Sul se há estudo na SC-447, no cruzamento com a Rua Miguel Napoli, para medida que previna acidentes. Salésio Lima convidou o Cizan Sul para ocupar a tribuna livre e prestar esclarecimento sobre o reposicionamento tarifário de 16,08% na fatura dos consumidores da Casam.